Tá difícil pra mim amor, me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos rios para atrapalhar Tá difícil pra mim amor, me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos rios para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Porque eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Vou me chamar de vagabundo porque do meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo porque do meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais menina Vou me chamar de vagabundo porque do meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amo demais menina E vamos te amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Vamos te amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Mas eu te amo demais menina Música Já as bichinhas Bairro mais tempo Num posto de gasolina Cerveja, gelada Mas já me tem Comido de maquillada Com a nova mulher pra chá Com a bicha maquillada Com a bicha maquillada Pernal, soca a mão Isso é festa do interior Oi, meu chão Fala, moleque, a chá Sou de bar, perdão Pode chamar que tem Com a bicha maquillada Pernal, soca a mão Isso é festa do interior Oi, meu chão Chama as bichinhas Bairro mais quenta Num posto de gasolina Cerveja, gelada Pernal, soca a mão Oi, meu chão Fala, moleque, a chá Sou de bar, perdão Pode chamar que tem Com a bicha maquillada Pernal, soca a mão Isso é festa do interior Foi, meu chão Fala, moleque, a chá Sou de bar, perdão Pernal, soca a mão Isso é festa do interior Foi, meu filho Tô orando tudo lá de dentro Alô, calvipando Sucesso Alô, safadão Essa já é sucesso, meu patrão Enquanto eu tomo o controle da situação Enquanto o álbum ainda não me dominou Escuto o áudio que eu te enviou Nem consideração ao que foi nó Mais tarde Vai, falta a maturidade Embriagando eu vou te procurar Por favor me ajuda a não me humilhar E hoje eu te vi uma mensagem Se eu te ligar a noite inteira Expressa a minha saudade Me livrou Rejeita Se eu já te mandava mensagem Se eu te ligar a noite inteira Expressa a minha saudade Me livrou Rejeita Rejeita A sua vida Se eu te ligar a noite inteira Mais tarde Vai, falta uma agulidade Se eu te ligar a noite inteira Se eu te ligar a noite inteira Expressa a minha saudade Me livrou Rejeita O abraço O abraço O abraço O abraço É nóis, meu irmão É a galera que estoura a banda É nóis, meu irmão É nóis, meu irmão Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se foi eu Menina Menina Eu tô ficando com uma sensação Eu fui a pista e você o avião Você é o trem e eu a estação Minha menina Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Chorando o cheiro que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se foi eu Menina Menina Eu tô ficando com uma sensação Que eu fui a pista e você o avião Você é o trem e eu a estação Minha menina Minha menina Esquente-me, Deus Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Skip, skip Skip, skip Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por isso todo mundo passa Vai passar Tô descendo aos meus amigos Quando eu não vou virar Já virei Já façam bem Venha se da mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Já naquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz nasceu Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Já naquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz Onde está gente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eita, dançando o fim do clás Como é boa coisa assim Machuca tanto E toma conta de todo o desejo É uma saudade imensa Que partiu meu coração É a dor mais surda Que a pessoa pode ter É um vírus que se pega Com mil fantasias Um simples toque de olhar E sinto tão carente Em consequência dessa dor Que não tem dia e não tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar esse amor Que se chama amor Como conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Aí eu me afogo no copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa Todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Como conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você É Já estou ficando louco De você Tá por causa de você Vai 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 Pado Meme no recente, tá se aventurando em novos ambientes Mente que inocente, que já esqueceu do nosso prazer Dança a boca na pressa, sou o final, só eu creio que na nossa geração Foi vacilado, baixando logo a verdade do seu coração Cadê que ela fala, que ela liga em prêmio às três da madrugada Lembre agora que ela fala na balada, entrou na mão Cadê que ela fala, que ela liga em prêmio às três da madrugada Lembre agora que ela bota na balada, entrou na mão e sem essa minha safada Cadê que ela fala, que ela liga em prêmio às três da madrugada Mente que inocente, que ela liga em prêmio às três da madrugada Mente que inocente, que ela liga em prêmio às três da madrugada Dança a boca na pressa, sou o final, só eu creio que na nossa geração Lembre agora que ela liga em prêmio às três da madrugada Mas fala logo a verdade do seu coração Esquita, esquita Cadê que ela fala, que ela liga em prêmio às três da madrugada Lembre agora que ela liga em prêmio às três da madrugada Mente que inocente, que ela liga em prêmio às três da madrugada Mente que inocente, que ela liga em prêmio às três da madrugada Eu queria ser um anjo E não passa a ver mais o que eu sou De daí para estrelas E o que eu tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Acertando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria aonde te deixei Queria que choraste Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe-lhe Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Onde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria aonde te deixei Queria que me perdoe-lhe Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe-lhe Ação M10 Bota Torã, ladrão Bora O nome da música é 5 da manhã Alguém conhece aí? Bora Serenço do momentozinho A 100 minutos Comparte esse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me afegando Aí você liga Pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando E eu usando alguém Eu quero ver 5 da manhã 5 da manhã E eu aqui Você te ama Você te ama Você te ama Mudou Tocando Quem pensa Por quem não pensa Tocando Quem pensa Por quem não pensa 5 da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Trocando É você me usando E eu usando alguém M10 segura Corre na frente Ele segura Eu vou ver 5 da manhã E eu aqui Eu vou ver 5 da manhã Trocando Eu vou ver 5 da manhã Trocando Tocando Quem pensa Por quem não pensa Tocando Quem pensa Por quem não pensa Xe M10 Serencio do Natal Se joga ladrão Obrigado Obrigado Senhor Jesus Vambora M10 E aí E aí Qual a manhã São paz Já não dá pra atender Esse medo Que cresce Não para É uma história Que se complicou Esse é bem Qual é o peso Da culpa Que eu carrego Nos braços Me torna As costas Me dá Nas asas Amaldado O tempo Me fez Me afastar De você E quando Chega a noite Eu não vou ser O meu coração Acelera E eu sozinho Aqui Eu mudo Do lado Da cama Eu ligo A televisão Olha os meus sonhos No espelho E o telefone Na mão Bora Palavras São paz Já não dá pra atender Esse medo Que cresce Não para É uma história Que se complicou Esse é bem Qual é o peso Da culpa Que eu carrego Nos braços Me torna As costas Me dá Um cansaço Amaldado O tempo E feliz Me afastar De você E quando Chega a noite Eu não consigo Eu não consigo Adulir Meu coração Acelera Eu não consigo Adulir Eu vou Do lado Da cama Eu ligo A televisão Olha os meus olhos No espelho Agora é jogar Baixinho 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 Quando chega A noite Eu não consigo Adulir Meu coração Acelera E eu Sozinho Aqui Eu vou Do lado Da cama Eu ligo A televisão Olha os meus olhos No espelho O telefone Na mão Boa rocha Gostoso Gostoso Boa liga Tá ficando complicado Demais Não dá pra esconder O nosso amor Tá aumentando Já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado Demais Não dá pra esconder O nosso amor Tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema É seu marido Que está procurando Um dia Não suagra Eu já fiquei sabendo Que ele não tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse Que eu passe contigo Eita porra Eu te passo de laranjinha Eu chuprei você todinha Você gostou Opa Imagina se ele soubesse Que eu passe contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chuprei você todinha Você gostou Bora Mas o problema É seu marido Que está procurando Um dia Não suagra Já fiquei sabendo Que eu não tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse Que eu passe contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chuprei você todinha Você gostou Imagina se ele soubesse Que eu passe contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chuprei você todinha Você gostou Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Vamos embora amor Deixa esse cara por favor Se bora É pra voltar bebo Meu padrão É pra voltar bebo Força dos pés A do cés A do cés A do cés